Bom dia, pessoal! Vamos de BTC na manhã desse domingo, 22 de janeiro, agora na Espanha, 11 horas e 57 minutos, no Brasil, 7h57 da manhã. Gente, eu estou aqui no gráfico semanal da BTC, que voltou para o game, que fez voltar para o game a nossa grade, curvilínea de expansão logarítmica exponencial. Vocês vejam que as lowers visitadas no evento pandêmico, em março de 2020, agora que estão sendo visitadas pela BTC aqui no gráfico semanal, vocês vejam que na agulhada da pandemia, a BTC buscou aqui essa lower esverdeada, que nesse momento está ostentando o valor de R$ 25.220. Então a gente está entre a lower amarelada, que na pandemia a gente quase visitou, e a lower esverdeada, que foi visitada na pandemia. Então isso é mais um indício fortíssimo de que a BTC só vai descansar no patamar de R$ 25.000, que é onde está essa lower esverdeada aqui. Se demorar mais de uma semana, ela vai buscar R$ 27.000, R$ 28.000 e por aí vai, vai subindo, porque quanto mais tempo demorar para a gente encontrar essa lower esverdeada, que foi objeto de visita no evento pandêmico, mais alto vai ser o nosso target para essa onda 3. Voltando aqui para o gráfico diário, a nossa onda 3 está se desdobrando. A princípio a gente vai bater em R$ 25.000, para depois se desdobrar em uma onda 4 e em uma onda 5 explodir em direção a essa congestão em R$ 30.000. Está muito interessante. No intraday a BTC está dando bons trades. Já fecharam 4 sinais no copy trade com lucro no bolso dos assinantes. Daqui a pouco eu vou encontrar um ponto seguro para ofertar na sala de sinais. Aliás, eu busquei esses toques aqui na VWAP, mas tem que ser sniper. Hoje a BTC está naquele estilo. Quem não tem as manhas é melhor não entrar, porque no gráfico semanal a gente estava estressando. Na banda de VWAP semanal a gente estava estressando aqui as uppers e está muito perigoso. Ela pode facilmente agulhar para buscar a própria VWAP semanal, que está ali abaixo de R$ 22.000. Então tem que estar muito ligado, porque a pressão de sobrecompra está muito brutal. E na Seara Fática, a Silvergate minimiza a sua exposição à falência da Gênesis. Segundo eles, eles só têm 2 milhões e meio de dólares vinculados, expostos à Gênesis, o que para eles não é absolutamente nada. Enfim, é bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe. A Coinbase expande sua parceria com o clube de futebol alemão Borussia Dortmund. Eles vão... firmaram uma parceria midiática. Agora o Borussia vai ostentar a Coinbase, não só no estádio, mas também nos uniformes oficiais. E a Trondal, de Justin Sun, o principal cofundador do ecossistema Trond, transferiu nas últimas horas R$ 180 milhões para a Binance. O Justin Sun provavelmente deve comprar BTC com esses recursos. O EO Alert confirmou a transação. A Trondal transfere para a Binance em USDC R$ 180 milhões. E provavelmente o Justin Sun não confirmou, mas é provável que eles estejam transferindo para a compra de BTC. E na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, o FBI vasculhou a casa de Joe Biden na sexta-feira e encontrou mais documentos classificados como secretos e ultra-secretos. As eleições presidenciais norte-americanas de 2024 praticamente já começaram, porque virou uma corrida maluca para investigar um ex-mandatário, o Trump, e agora o atual mandatário, o Joe Biden. Vamos ver como isso vai se desdobrar. O chefe de gabinete da Casa Branca, Ron Klein, deixa o cargo nas próximas semanas. O assessor de Joe Biden, de longa data, que remonta ao tempo do Senado, vai deixar o cargo. Não se sabe exatamente se ele tem relação ou não com esse acautelamento ilegal de documentos secretos nas residências de Joe Biden. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Últimas da Ucrânia, a Polônia planeja uma coalizão para transferências de insumos militares e tanques em favor da Ucrânia. A Polônia está liderando uma coalizão para aumentar o poderio militar da Ucrânia. Enfim, gente, a gente espera que essa crise russa-ucraniana não escale para novos patamares de gravidade. Nesse cenário apocalíptico, o Mad Max, a BTC rompeu forte a upper da banda de VWAP do mês 11, que significou uma poderosa resistência. Agora a gente só para no patamar de 25 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com a da XRP Shiba Inu Binance Coin. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Um grande abraço. Até daqui a pouco.